Amor Mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar É difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Devagarinho eu fui me apaixonando Você com jeito foi me conquistando Não teve volta, entrei de cabeça Meu coração está me dominando E nessa máfia do amor do agora Eu já entrei, não quero sair fora É um labirinto que não tem saída Você é vício, é a minha vida Amor Mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar É difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor Mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar É difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Devagarinho eu fui me apaixonando Você com jeito foi me conquistando Não teve volta, entrei de cabeça Meu coração está me dominando E nessa máfia do amor do agora Eu já entrei, não quero sair fora É um labirinto que não tem saída Você é vício, é a minha vida Amor Mafioso Amor Mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar É difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso Amor Mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar É difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor mafioso